Cabelo preto, luz refletindo no espelho Do copo que você usava pra retocar o batom Grave batendo, ambiente barulhento Mas sua respiração sobressaía o som Tomei um gole de uísque e quando eu vi ela viste Puxou o assunto comigo Nem deu tempo dos meus brother me avisar Vaza que é perigo E eu acordei com a perigosa E eu fiz amor com a perigosa Ela é da rua ligeira, solteira, dor de cabeça, canseira Aí chamei na hora, eu acordei com a perigosa Eu fiz amor com a perigosa Ela é da rua ligeira, solteira, dor de cabeça, canseira Porque sabe que é gostosa Cabelo preto, luz refletindo no espelho Do copo que você usava pra retocar o batom Grave batendo, ambiente barulhento Mas sua respiração sobressaía o som Tomei um gole de uísque e quando eu vi ela viste Puxou o assunto comigo Nem deu tempo dos meus brother me avisar Vaza que é perigo E eu acordei com a perigosa E eu fiz amor com a perigosa Ela é da rua ligeira, solteira, dor de cabeça, canseira Aí chamei na hora, eu acordei com a perigosa Eu fiz amor com a perigosa Ela é da rua ligeira, solteira, dor de cabeça, canseira Porque sabe que é gostosa